Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Professor Bispão, Educação Física Escolar. Tenho aqui várias ideias para vocês aproveitarem. É muito bom a gente ter um leque de ideias para a gente aproveitar as nossas aulas. Então, quem precisar usar aí, pode usar à vontade, tá legal? Que o canal é para isso mesmo, tá bom? Essa semana, essa semana nós vamos aí fazer o tapete do movimento. Eu vou ensinar aqui para vocês como fazer no PowerPoint. É bem simples, é fácil, não é complicado não. Talvez o vídeo fique um pouquinho longo, porque eu quero fazer passo a passo para vocês acompanharem direitinho. Fazendo a primeira vez, vocês já pegam um jeito, tá bom? Então, vocês podem fazer aí para criança pequena, podem fazer mais devagar. E para criança maior, vocês podem fazer mais rápido, para adulto, para qualquer mãe que vocês quiserem usar aí nas aulas de vocês. É muito simples, é muito legal e dá para fazer rapidinho. Eu procurei no YouTube para ajudar a fazer, né? Eu não encontrei aí vídeos sobre isso. Aliás, eu encontrei um só de um outro professor aí que não é da Educação Física. Eu vou deixar um card aí para vocês aí acompanharem. Quem não conseguir entender o que eu estou falando, procurando ele que vocês vão entender. De um jeito ou de outro, vocês vão entender. É fácil, é só acompanhar passo a passo. E agora eu vou deixar esse aqui já direto aqui na Educação Física, né? Que vai ficar bem legal, vai ficar certinho já aqui com o card. Então, o que que acontece? Eu vou fazer aqui, vocês podem usar à vontade, tá? Eu não vou bloquear o vídeo de ninguém. Só toma cuidado com a música. Procura aí uma música que não tem direitos autorais para vocês poderem usar, tá bom? Agora, na escola de vocês, vocês podem usar o que vocês quiserem. Tá legal? Então, vamos lá. Vamos fazer juntinhos, beleza? Pronto, meus amigos. Chegamos aqui na nossa apresentação aqui que nós vamos fazer o tapete do movimento. Tapete do movimento é muito simples de fazer aqui no PowerPoint. Como vocês estão vendo aqui, ó, eu já estou com o meu PowerPoint aqui aberto, né? Nós vamos começar aqui a apresentação em branco. Isso aqui você pode tirar, ó. Não vai precisar. Isso aqui é só selecionar aqui quando faz essa cruzinha e dar um backspace aqui para apagar. Ó, apagar. Bom, deixa eu mostrar aqui também, ó. Eu estou usando aqui um Office 2019. Se você tiver aí logado, né, na sua conta... Olha aqui, ó. Se você tiver logado na sua conta Google, É só apertar aqui nesses pontinhos aqui, que tem aqui nos aplicativos, ó. YouTube, Shebeo... Aqui você vai encontrar, ó, o Office. Esse é o Office mais novo. Se não me engano, já é o 365 aqui. E aqui, ó. A apresentação é a PowerPoint aqui. O único problema que vai acontecer aqui é o quê? Se você quiser colocar música, ele não vai deixar. Porque esse aqui é gratuito. Então, você faz ele online. Você usa e depois salva no seu computador. Na hora de salvar, salva no computador. O único probleminha, você não vai conseguir salvar, é colocar música. Na apresentação. Mas aí, você pode colocar música com qualquer outro aplicativo. Quem tem aí o Office 2007, já vai ter esses problemas aí. Tem alguns bugs aí que já não consegue mais utilizar. Então, utiliza um mais novo aí. De 2013 pra cá, já tá beleza. 2007 já vai sair de circulação. E aí, eles já começam a dar muitos problemas. Então, vamos lá para o nosso PowerPoint. Estamos aqui com a apresentação em branco. Já apagamos aqui, né? Vamos colocar aqui, primeiro, primeiro um fundo aqui. Primeiro, vamos alterar aqui o fundo. Geralmente, já tá tudo aqui na página inicial. Mas, vamos aqui no lugar direitinho. Aqui, ó. Designer. Em cima, você aperta nessa primeira aba. Tem aqui, ó. Formatar. Tela de fundo. Você dá um clique. Aqui, eu vou colocar o preenchimento sólido. Tem os outros ali, texturas, né? As outras coisas aqui. Não, vamos fazer o sólido. Aqui na cor. Você pode colocar a cor que você quiser. Azul, amarelo, também. Vou colocar preto. Porque preto já vai dar um destaque melhor. Como no fundo. Sai aqui. Volta lá para a página inicial. Página inicial. Agora, a gente vai colocar aqui os quadrados. São quatro quadrados que a gente vai fazer. Aonde que estão esses quadrados? Se você colocar aqui em inserir, já tem. Mas, aqui na frente já tá, ó. E são esses aqui em cima. Tá vendo? Esse retângulo aqui, ele é o quadrado. Quadrado certinho não tem. É o retângulo. Então, dá um clique nele. Já vai aparecer aqui a cruzinha. A cruzinha é você. O xizinho. O xizinho você... O xizinho é cruzinha isso aqui. Cruzinha, né? Isso pode mais. Você seleciona. Clica e segura. E já vai sair aqui o seu primeiro. Tá vendo que esse aqui... Já aparece essa linha? Essa linha aqui é a linha do meio. E aqui, ó. Outra metade. No 2007 não tem isso. Aqui já tá o primeiro. Então, você clicou. Pronto. Já ficou aí. Você agora seleciona com o mouse aqui, ó. Copia e cola. Aqui o colar é esse primeiro aqui. Colar. Arrasta, põe do lado. De novo. Colar. Vai aparecer em cima dele. Você vem aqui e... De novo. Colar. Você vem. Arrasta e... Estão aqui os quatro quadrados. Se eu quisesse fazer... Se eu quisesse fazer... É... Deixa eu ver que eu pulo pra outra aba aqui. A aba é a ferramentas de desenho. Agora, se você quisesse colocar aqui... É... As formas. Formas geométricas. Eu fiz um outro aí que era... Tapete do movimento com as formas geométricas. Também era a mesma coisa. Vamos pôr aqui um triângulo. Eu vou apagar um desse aqui. E vou colocar aqui um triângulo. Voltou aqui na página inicial. Vou colocar aqui um triângulo. Ó. Pareceu o triângulo com fundo preto. Aí você põe o triângulo... No tamanho que você quiser. É bem simples também. Não é difícil não. Entendeu? Aí eu fiz assim um triângulo. Círculo, quadrado. Um rosão, alguma coisa assim. Então, as formas estão aqui. Tudo, ó. Pode deixar aqui na página inicial. Que estão aqui, ó. Se não tiver aqui, você vai descendo. Tem mais aqui, ó. Outras formas, ó. Bele. Eu vou tirar aqui, né. Vou deixar como está. Bele. Temos aqui, então. Nossas formas. Nossos quadrados. Né? E vamos começar aqui. Colocando aqui. As cores. Que cor a gente quer? O vermelho. Não é verde, amarelo, azul e vermelho. Então, vamos lá. Vamos começar com esse aqui. Vamos mudar a cor dele. Ó. Você clicou nele. Ele já vai aqui para as formas de desenho. Que você pode fazer nele, ó. Ó. Preenchimento da forma. Contorno aqui. É... É... É se você quiser. Vamos deixar sem ver. Sem contorno nenhum aqui, ó. Sem contorno. Seleciona todos e põe lá, ó. Sem contorno. Sem contorno. Aí não fica aquelas faixinhas ali no contorno. Vamos aqui para o primeiro. O preenchimento da forma. Qual que eu falei que era? Verde. Tá bom. Esse verde aí tem outras... Outras tonalidades aqui. De cor. Nossa, esse verde tá muito feio, né? Esse verde aqui. Verde. Próximo. Amarelo. Amarelo. Verde, amarelo. Azul. Azul. E... O vermelho. Pronto. Verde, amarelo. Azul e vermelho. Esse verde... Mas tá muito legal, não, né? Vamos com esse. Tem um mais... Ficou mais forte esse? Esse aqui. Esse outro. Verde, amarelo. Azul e vermelho. E agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai... Duplicar... Inclusive, fazendo aqui, ó... Um monte que você... Acha que você vai usar aí. Se você for usar uns 40... Faz uns 40. Não tem problema. Depois, se sobrar, você corta. Até exclui. É... Se sobrar, você corta. E se faltar, você vai duplicando mais. Tá? Vou fazer... Eu vou fazer... Um pouquinho só aqui. Só pra vocês entenderem. Tem aqui... 10. Tem 10 aqui. Vamos ver se dá. Primeiro, a gente vai fazer... É... Você vai escrever aqui... Algumas informações. Seu nome, né? Educação física, coisa e tal. Pra começar. Então, como que é aqui? Começo a inserir. E aí... Nós vamos no... Aliás, pode ficar na página inicial mesmo. Já tem aqui. Você não precisa nem ficar andando, né? Tem aqui a caixa de texto. Só dá um clique. Vai aparecer uma flechinha. O que você tem que fazer? Você tem que segurar ela... Né? Pra abrir uma caixa. Você clica, segura. E ó... Abre uma caixa. Aí, aqui você pode escrever aqui dentro o que você quer escrever. Primeiro, escreve. Depois, você formata. Vou escrever... Professor... Bistão... Educação... Clínica... Escolar. Escreveu... Né? Aí, você põe aqui... Ainda aqui na página inicial. Aqui, ó... Você pode... Selecionar aqui. Aí, você vem, ó... Tem... Várias aqui, ó... Como você quer escrever. É... São as fontes, né? Pode pôr a Arial... Pôr o que você quiser. Tem umas bonitinhas... Outras grandinhas... Como você quiser. Eu vou colocar a Arial Black aqui. Que é bem destacada. E aqui, ó... E aqui, o tamanho... Bom... 20... 24... Se ficar assim... Duas... Duas linhas... É só você esticar... Só você esticar... Que ela... Fica... Em uma linha só. Entendeu? E aí, você seleciona... Você põe aonde você quiser. Se você quiser trocar a cor também... Você também troca a cor da fonte. É aqui, ó... Você seleciona, né? E você pode trocar também. Ó... Tá no preto, ó... Tá vendo? Se quiser pôr, ó... No vermelho. Vamos deixar de vermelho? Vamos deixar de vermelho. Então... Foi o primeiro. Eita, que boa. Vamos tirar esse aqui. Fica aqui. Primeiro... Coloquei aqui o meu nome. No segundo... O que que eu vou escrever? Já vamos direto pro... 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 Pro jogo, né? Vamos lá, de novo, na nossa caixa de texto. É importante a você saber... É como faz. Aonde vai. Depois você vai escrevendo o que você achar melhor. Ó... Caixa de texto. Clicou lá. Seleciona aqui. E abre uma caixinha aqui pra você escrever dentro. Aí você escreve aqui. Depois você formata. Vou escrever aqui. É... É... Vou dar... Aqui você já dá a orientação. Entendeu? É... Aparecendo... Uma cor... Pisa com os dois pés. Duas cores... Pisa com os dois pés. Então, ó... Uma cor... Uma cor... Vou escrever. Uma cor... Uma cor... Pisa com os dois pés. Duas cores... Duas cores... Pisa com... O... O... É o contrário. Uma cor... Pisa com um pé. Duas cores... Pisa com dois pés. Pes... Né? Pes... 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 Vamos lá agora... Selecionar aqui... Vou pôr depois no Ariel Black de novo... E... Vamos aumentar aí... Para as pessoas verem... Direitinho... Direitinho... Ó... Aqui... Aqui... Você formate... Do jeito que você quer... Ó... Uma... É... Faltou uma cor aqui... Uma cor... Pise com um pé. Duas cores... Pise com dois pés. Então... Quando eu deixar aqui... Só uma cor... Criança vem... Pisa com um pé só. Se eu deixar duas cores... Ela vem... E pisa com os dois pés. É bem simples... Para a criança entender... Você tem que... É... Pensar o seguinte... Quem vai estar fazendo isso aqui... Quem vai estar vendo... É a criança... Então... Quanto mais informação... Para você colocar... Melhor para a criança... Então... Aqui... Ela já sabe... Como vai funcionar... O jogo... Segundo... Vamos... Selecionar de novo... A nossa caixinha de texto... E... Escrever... Mais uma informação aqui... Vamos... 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 Para que é o que? Fase 1... Fase 1... Fase 1... Fase 1... Seleciona... Opa... Seleciona o que você escreveu... Vai lá na... Na fonte... Na fonte... No tamanho... Fase 1... Está bom... Está bom... Está bom... Eu não vou mudar a cor... Não vou ficar fazendo muita coisa não... Se não vocês... É... Fica muito grande... Então... Vocês sabem o que é aqui... Vocês mudam a cor... Está vendo que está tudo aqui... Já na página inicial... Não precisa nem procurar muito... Está na página inicial aqui... Você já vai fazendo tudo... Fase 1... Vamos para o próximo... É... Fase 1... Agora aqui... A gente já... Já... Você pode colocar... Prepara... Atenção... Põe como você quiser... Eu já vou pular isso... Vamos fazer mais um... Vai... Vamos colocar aqui... Prepara... 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 Que ele já... Ele já vai saber que... Vai começar... Você... Releciona aqui... Ó... Prepara... Vou deixar assim mesmo... Depois vocês... Fazem... Como vocês acharem melhor... Tá bom... Prepara... Onde você quiser... Ou colocar no meio... Tanto faz... Aí... Nós vamos para o próximo... Agora... Nós vamos começar a fazer o jogo... Como que vai fazer o jogo... Muito simples... É só ir apagando... Você... A criança... Está aqui fora... Entendeu... E aí... Ela vai começar... Vai pular aqui dentro... O que você vai fazer então... Você já vai... Deixar... Como ela começar... Seleciona... E dá um Backspace... Apaga... Seleciona... Dá um Backspace... Apaga... Você vai começar... Com os dois pés... Ou com um pé só... O que você sabe... Vou deixar aqui com um pé só... Então... Você já deu lá... Comando para eles lá... Deu a instrução de que... Uma cor só... Pula com um pé só... Duas cores... Pula com os dois pés... Então aqui... Ela já vai começar... Com um pé só... Aí você vai para o próximo... Está com um pé aqui... Né... Vamos por dois pés... Lá na frente... Vamos lá... Dois pés... Apagou aqui... Apagou aqui... Criança estava aqui... Pulou lá na frente... Com os dois pés... Agora... Eu vou fazer o que... Vou voltar... Para a gente deixar sempre... A posição inicial... Estava aqui com os dois pés... Vou fazer ela pular aqui... Com um pé só... E aí... A gente já pula para a próxima fase... Está bom... Você pode fazer... Várias combinações... Como você quiser... Para a criança ir fazendo... Então aqui... Estava com os dois pés... Voltou aqui com um pé só... Que ela vai ficar aqui parada... Ela vai ficar esperando a próxima fase... E aí... Você vai começar a escrever de novo... Né... Vamos por aqui... Fora... Clica aqui na caixinha... Seleciona... E... Pode escrever... Vamos lá... Fase... Dois... Fase dois... Tá vendo aí como foi facinho... A fase... É isso aí que você tem que entender... Como fazer... Né... As fases... Entendeu como é que faz as fases... Você faz do jeito que você quiser... Vou colocar aqui mesmo... Tá bom... Já ficou aí... Fase dois... É só isso aqui que você tem que entender A transição de uma fase para a outra Aqui, peraí que eu vou duplicar mais aqui Porque já vai ficar faltando Duplicar, duplicar Aqui então, nós estamos aqui na fase 2 A criança estava onde? A criança estava no verde aqui, parada Esperando você falar Vamos colocar mais um preparo aqui Vamos colocar mais um preparo que é para dar mais Dar mais emoção na criança Preparar Preparar Preparar, ela já vai ficar atenta aqui Já vai começar o outro de novo Fase 2 é para saber que já mudou Conseguiu passar e prepara para ela se preparar que já vai começar de novo Uma fonte 80 aqui Pronto, apontou E agora a gente vai para o próximo slide Agora esse é o momento importante de você saber a transição de uma fase para a outra A criança está parada aqui no verde E então você tem que ver para onde ela vai Vamos apagar aqui Vamos fazer ela pular com os dois pés para frente Pulou com os dois pés Aí você volta para a outra cor Vamos lá no vermelho, vou deixar um pé só no vermelho Está com o pé aqui no vermelho O que pode fazer? Pode pôr os dois pés aqui, duas cores E assim você vai fazendo como você achar melhor E dependendo aí da idade da criança Para não fazer a criança se perder Se machuca Vamos fazer aqui assim Ela pula aqui Estava aqui no vermelho Aí ela vai com o pé aqui e o pé aqui Legal Depois desse Está com o pé aqui e o pé aqui Vamos voltar para o vermelho aqui Que vai ser a fase de transição para a próxima fase Ó Parou aqui Entendeu? Então acho que aí já deu para você entender Como é para passar de uma fase para a outra E a última aqui Você escreve, né? Ela ganhou, conseguiu, ótimo, parabéns Você escreve como você quiser Seleciona lá a caixinha Abre a caixa de texto aqui E escreve, né? Alguma coisa aí Parabéns Parabéns Você Venceu Show Então O negócio é só entender a ideia Não é Como eu vou fazer Vai tentando, fazendo, fazendo, fazendo Quanto mais você fizer Mais prática você vai pegar E você faz do jeitinho que você quiser É só para entender a ideia Parabéns, você venceu Pronto Terminou aqui O seu tapete Você entendeu, então, que você deve colocar as informações Deve aí dar os comandos que eles precisam saber A fase que está Prepara para ele começar a se preparar E aí vai fazendo as As fases As fases O importante é o quê? Saber pular de uma fase para a outra Onde ele estava parado, vai pular para continuar Agora Nós vamos fazer aqui o quê? Agora Agora a gente vai na transição aqui A gente está aqui na fase inicial E a gente vai aqui agora na aba de transição Que é para passar de um para o outro Aqui, cada um que você apertar Der um clique aqui Ele já aparece como que vai ser Aqui de baixo para cima O que vocês quiserem E aí O que tem que prestar atenção aqui Está aqui Avançar slide Ao clicar com o mouse Se você deixar isso aqui marcado Só vai ir para frente Quando você ficar clicando no mouse Então você vem Apaga isso aqui E aqui Você seleciona esse Você aperta esse Entendeu? Que é após o tempo Ele vai dar um tempo aqui Esse tempo A gente que vai colocar esse tempo Sem som Se você colocar com som aqui Vai ficar fazendo um barulho de transição para o outro Você não quer isso Você vai colocar uma música Depois que você vai encontrar Então eu selecionei isso aqui Transformar Você pode ir para o outro que você quiser Apagar, empurrar Qualquer um Eu vou deixar isso aqui Transformar Que ele já aparece de um para o outro E o que mais? Agora Nós já conseguimos colocar aqui a transição Já colocamos todos aqui O que era para escrever Agora nós vamos colocar o tempo É aqui A apresentação de slides Aqui em cima Dá um clique aqui Apresentação personalizada Configurar Apresentação Testar intervalos Esse testar intervalos aqui É para você colocar o tempo Em cada um deles Deixa eu falar antes Deixa eu falar antes para vocês aqui Porque quando você apertar aqui Ele vai Ele já vai automático Ele vai Você só vai selecionando e apertando O espaço O espaço já é o avanço Entendeu? Eu vou tentar fazer aqui E mostrando para vocês Se eu não conseguir Eu corto o vídeo E volto de novo Para vocês fazerem junto E por isso que vocês entendam O tempo aqui Como eu vou fazer para a criança pequenininha Você conta até 5 E ele vai aparecer aqui Para você aqui Uma reguinha aqui Contando o tempo Ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5 Aí você dá Um espaço Ele para E já começa o outro O outro slide Ele vai marcando Tá? Ele vai marcando De 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 forma crescente Ele vai Aqui Tá no 1 Aí você conta 1, 2, 3, 4, 5 Você aperta Ele já vai para o outro Para o 2 Aqui Você conta de novo 1, 2, 3, 4, 5 Aperta Ele vai para o outro Então 1, 2, 3, 4, 5 A criança pequena consegue Menos que isso Já a criança pequenininha Já não consegue Infantil 1 Infantil 2 Primeiro ano Já não consegue E 3 também É muito rápido Mesmo para adulto Então Você faz 1, 2, 3, 4, 5 Para a criança pequena E 1, 2, 3, 4 Para a grande Entendeu? Você só vai aumentar E a dificuldade De pular com o pé para lá Um pé para cá Ao contrário Entendeu? Mas o tempo Não é legal Colocar pouquinho Não Fica muito rápido Atrapalha E a pessoa Pode até Bater um pé no outro Então Vamos lá Ver se eu consigo Colocar Eu vou colocar 5 1, 2, 3, 4, 5 Estes aqui que estão falando Estes aqui que estão falando Eu posso colocar pouquinho Posso colocar 1, 2, 3 Entendeu? Que é rapidinho Só vai passar Agora Quando eu colocar aqui Nesse Prepara Que ele vai iniciar Início do jogo Que a criança vai entrar no jogo Aí eu conto até 5 1, 2, 3, 4, 5 Então vamos lá Selecionar o primeiro aqui Vamos aqui em Testar intervalos E é aqui que eu vou fazer Vou dar um clique E vou ir fazer Aqui O que está escrito aqui Ó Bate que leva a perfeição Tempo ideal De cada slide 1, 1, 1 Enquanto você ensai Não, pode registrar o tempo Exatamente O que eu falei Quando você começar aqui Ele vai marcar E aí você dá 1, 2, 3 4 Aqui Vamos ver se vocês veem Direitinho aqui Eu pausei aqui Com o mouse Você pode fazer Com o mouse Ou pode fazer Aqui no teclado É melhor fazer Com o mouse Que você já fica Com a mão aqui em cima E aqui É o tempo Eu contei 4 Esse é o primeiro slide Posso contar até menos Posso contar 3 E vamos pro próximo Como é que você vai? Você vai apontando aqui 1, 2, 3, 4 Em vez de você pausar Você só aperta aqui Na flechinha Aí ele já pula pro próximo Entendeu? Eu vou soltar E aí vamos ver Se a gente consegue fazer Juntos aí Ó 5 Se apertou na flechinha Ele já começa 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Agora é o tempo Da criança pular 1, 2, 3, 4 5 Tô na flechinha 1, 2, 3, 4 5 Tá vendo que é bem lento? Então a criança pequenininha Consegue 1, 2, 3, 4 5 Fase 2 Vamos colocar 4 agora 3 Prepara 1, 2, 3 E 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1 Esse aqui é o melhor jeito Que tem pra fazer Porque ele é automático Parabéns Você cresceu Terminou Agora a gente vai aqui Dá o final Tá vendo? O tempo total 1 minuto e pouco Quer salvar o tempo de slides? Sim Vou salvar Já vai ficar Prontinho Então aqui Vamos ver se deu Aqui Você pode dar um F5 Que ela faz a tela inteira Eu vou dar aqui embaixo A apresentação Onde tá aqui Pra ver como ficou Pode tá apontando 1, 2, 3, 4, 5 E vai Tá vendo? Vai pulando 1, 2, 3, 4, 5 E vai Assim a criança consegue Acompanhar Faltou só o que aqui? Colocar uma música O Office 2007 O Office 2007 Também você não vai conseguir Fazer isso aqui Automático Você vai ter que fazer Um por um E aí não é Muito legalzinho não Porque ele quer fazer Tudo junto E não te dá a opção de você colocar Um fazer 3 minutos E no outro 2 minutos É 2 minutos Para todos Ou então você conta Até 1, 2, 3, 4, 5 E aí vai para a apresentação inteira Agora nesse aqui Não é automático Você consegue colocar o tempo que você quer Você pode ir avançando as fases E diminuir o tempo Vou parar aqui Vamos lá voltar na primeira Como eu falei para vocês A música você não vai conseguir colocar no 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 Online Naquele Naquela conta lá Da sua conta do Google Você vai poder chegar até aqui Depois daqui você não consegue colocar a música O Office 2007 também está dando esse problema Você chega até aqui Daqui você não consegue nem acertar o tempo E nem consegue avançar Para colocar a música também Aqui já fomos testar toda a transição aqui A gente já deixou aqui ó Após 6 segundos Ó vamos Diminuir aqui Porque o primeiro estava demorando muito E aqui ó Após Três Após os três ele Após os três ele avança Apresenta os slides A gente já fez os intervalos Vamos agora em inserir Inserir Ó Vídeo Áudio E gravação de tela Gravação de tela é para você Gravar e ficar aqui A sua imagem aqui do lado Áudio É a música E o vídeo É se você quiser colocar algum vídeo Aqui dentro O que que acontece Com o online Você não tem isso aqui ó Tem mídia Vamos clicar aqui Ó Mídia do seu PC Ou gravar o nome Vou procurar aqui no meu PC Eu tenho umas músicas aqui Sem direitos autorais Que eu já uso E Vai ficar legal Só colocar na música Vamos aqui ó Dar um clique Aqui tem áudio do meu PC Vou procurar aqui no PC Pode procurar online também Eu vou procurar aqui Porque eu já tenho música Que não é Não é com Sem direitos autorais Agora aqui ó Tem o Únculo do gato Tá aqui ó Já saiu as configurações da música Você pode cortar o áudio Aqui Você pode deixar automático Que ele vai tocando até parar Volume Se você quiser mais alto Ou mais baixo E aqui ó Aqui está o O Porém aqui ó Iniciar Você dá um clique aqui Aí tá ó Em sequência de cliques Automaticamente Ou ao clicar A sequência de cliques aqui É assim pra você ficar apertando E aqui ó Ao clicar em alguma coisa Em um espaço Uma coisa Então não Você põe aqui Automaticamente Porque aí ó Começou a apresentação Ela já vai pulando sozinha E vai tocando a música Executar entre os slides Repetir até parar Ó Executar entre os slides também Contar direto E repetir até parar Ocultar durante a apresentação Ocultar esse negocinho aqui ó Vamos pôr ele aqui pro lado Ocultar durante a apresentação Retroceder após a educação Não é após não Precisa voltar Geralmente ele tá aqui ó Sem estilo Aí você deixa aqui ó Executado em segundo plano Que aí vai sumir isso aqui Vai ficar tocando direitinho Vamos lá Você pode dar um F5 Que já começa Ou então aqui também tem ó Apresentação de slides Vamos ver Assim foi a música minha E passando 1, 2, 3, 4, 5 Prepara Como é que começaram 1, 2, 3, 4, 5 Vai para a próxima Os dois pés 1, 2, 3, 4, 5 Vai para a próxima Porque a papilha assim é pequena mesmo Quer fazer uma criança maior Você pode ir mais rápido Vai ficar 1, 2, 3 Ou 4 1, 2, 3, já tá bom 1, 2, 3, já tá bom 1, 2, 3, 4, 5 Esse aqui é 4 Como é que a gente vem a fazer 1, 2, 3, 4 Vai já para a outra 1, 2, 3, 4 Bom, então gente Eu acho que deu para entender aí Como é que faz Como é que faz Como é que faz a transição Para a outra Como é que volta o negócio Então eu acho que Dá para vocês fazerem Como vocês quiserem Tá bom? Parabéns, você venceu Faltou aqui, né? Você venceu Duas tá bom Parabéns, você venceu Pronto Parabéns, você venceu Bom, então Tá aí E o final Tem mais um porénzinho ainda aqui Você fez tudo Pôs a musiquinha Pôs o tempo Pôs tudo E como é que você vai fazer Um vídeo disso aqui Simples Você vai vir em arquivo Aí você vai em salvar Tá vendo? Salvar como? Por isso que eu falei para vocês Que vai ficar um pouquinho Comprido Mas vai passo a passo Ó Salvar neste PC Quando você estiver Se estiver fazendo online Também vai ter isso aqui Se você quer salvar Tal lugar, tal lugar Ou no seu PC Você escolhe No seu PC Aqui Vamos colocar aqui Aqui no fazer cenário Eu já tenho um monte de cenário Que eu faço aqui Vamos ver Ó Apresentação Vamos colocar o nome aqui Apresentação Duzentos e trinta e dois Nome qualquer E aqui ó Que tal o pulo do gato Apresentação Powerpoint Não A gente vem aqui ó Vídeo MP4 Tá bom? Eu não quero GIF Eu não quero em foto Eu não quero em PDF Eu quero vídeo Vídeo de MP4 Talvez demore um pouquinho Se estiver grande Se estiver pequeno Salva fácil Aqui embaixo Tem uma barrinha aqui Que vai estar criando É... Criando vídeo Às vezes demora Se for um vídeo grande Demora Isso aqui não tem problema É só você deixar aqui À vontade Tá? E depois você vai procurar Eu vou dar um pause aqui E depois que estiver salvo Eu mostro pra vocês Como ficou no vídeo Ó Estão vendo aqui ó Terminou aqui a barrinha Já salvou como vídeo Deixa eu ir procurá-la agora Aonde está lá Como vídeo Era a apresentação Aqui ó A apresentação 232 Foi essa que a gente fez agora Tá vendo que salvou Ó Como arquivo MP4 Foi ó Bem facinho Vamos ver Tem dois cliques Vamos abrir agora Pra ver Se ficou direitinho Pronto Passando o normal O tempo E passando aí A musiquinha junto As fases É bom você fazer Um pequeno Curtinho Pra você entender Então aí Quando você quiser Fazer um compaio Legal Pra você Lugar Né? Mas O importante é Entender a ideia Uma coisinha Muito fácil É muito simples É legal E as coisinhas Gostam de fazer Isso aí Então a gente Vem usar Vocês agora Vou fazer isso aí Porque é um paizinho Legal Né? Você pode fazer Como você quiser Tá bom? Entendendo? Então gente Então isso Por hoje é só Né? Semana que vem A gente vem aí Com outras ideias Aí legais Para vocês Curtirem Usarem E Compartilharem Aí Com outros Fica guardando Só pra vocês Não conhecimento Não Passa Adiante Aí Tá legal? Tchau 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 Tchau